Caroline Figueiredo diz, foi pela TV que acessei minhas dores pessoais. Há seis anos longe da TV, Caroline Figueiredo contou as dificuldades que passou com o trabalho de atriz e a insatisfação com os papéis para os quais era convidada. Hoje, mais segura de si, ela pensa em voltar. Comecei a questionar a minha carreira de atriz após o nascimento do meu segundo filho, Theo, de seis anos, disse em entrevista para o jornal O Globo. Ela também é mãe de Bruna Luz, de oito. A insatisfação ficou clara quando percebeu que sempre era convidada para personagens estereotipados. O corte da televisão sempre foi em cima do meu corpo, de uma maneira que me trazia desvalorização e dor. Eu não me sentia potente. Dar esse basta como atriz foi dar um basta na opressão desse corpo. Desde pequena, sempre ouvi que era talentosa, mas precisava emagrecer. Depois, quando comecei o processo de empoderamento do meu corpo e da minha voz, percebi que estes papéis não estavam fazendo sentido. A meu ver, a televisão não desconstruiu essa estética feminina do corpo e da beleza perfeitos, afirmou. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto